Eu sou Elisabeth Gravina e você está no Sacris Canal Católico. Sejam todos muito bem-vindos. Oração pedindo graças pela intercessão da Santa Irmã Faustina Kowalska. Ó Jesus que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensurável misericórdia, dignai-vos por intermédio dela, caso isso esteja de acordo com a vossa santíssima vontade, conceder-me a graça, fazer o pedido. Que vos peço, eu pecador, não sou digno da vossa misericórdia, mas olhai para o espírito de sacrifício e devotamento da Irmã Faustina e recompensai a sua virtude atendendo aos pedidos que por sua intercessão com confiança vos apresento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho.